Para remover a placa de vídeo da unidade, retire primeiramente a tampa do lado esquerdo. Desconecte o cabo ou cabos de alimentação da placa de vídeo. O cabo de alimentação possui uma trava que precisa ser pressionada para remover o cabo. Se a placa de vídeo é mais comprida, com um suporte triangular de retenção instalado, retire os três parafusos Phillips nº 2 que prendem o suporte da placa de vídeo à parede interna do computador. Puxe para fora o suporte da placa de vídeo. Retire os dois parafusos Phillips nº 2 que prendem a placa de vídeo ao chassi. Pressione para baixo a trava que prende a placa de vídeo à placa-mãe. E, com cuidado, puxe a placa de vídeo para fora da unidade. Se quiser instalar uma placa de vídeo extra no sistema, retire os dois parafusos Phillips nº 2 nos dois painéis traseiros inferiores e retire os dois painéis traseiros. Guarde os parafusos para prender a placa de vídeo extra à unidade. Para substituir uma placa de vídeo no computador, pressione a ponta do cabo da placa de vídeo no soquete da placa-mãe até que a trava de retenção se encaixe no lugar. Prenda a placa de vídeo na unidade com os dois parafusos Phillips nº 2 próximos à parte traseira da placa de vídeo. Se você for instalar uma placa de vídeo longa, coloque o suporte de retenção da placa de vídeo sobre a ponta frontal da placa. Prenda o suporte de retenção da placa de vídeo na parede do chassi com três parafusos Phillips nº 2. Substitua o cabo ou cabos de alimentação da placa de vídeo.